Eu vou morrer de rir 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 Eu vou dar dinheiro não Galera O Brutinho Marfrançã está ali Eu ofereci mil reais para eles Só que eles vão ter uma surpresinha Para eles imitar uma criança Ou melhor Veja bem O que é isso ai rapaz O que é isso ai O que é isso ai Oxe o que é isso ai que vocês estão vestidos assim e por que Vocês estão vestidos assim e por que Nós ficamos assim direto Ah você fica assim direto E aqui é assim E aqui é assim E o que é isso ai brudinho Está de fralda É Ah meu Deus O que é isso ai O que é isso ai O que é que está arrumando esse palmeu O que é isso ai Ah meu Deus do céu Oxe 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 whose E o que é isso ai mesmo por que é que vocês se vestiram assim hoje briefly Porque eu não tinha visto você assim nunca Hoje 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 Amanhã sempre né Aí coloca uma fralda, fica chupando a chupeta, e vocês ainda são crianças, vocês ainda são mais crianças não, rapaz. Criança o quê? O que é isso aí, francês? Essa é uma madeira rosinha aí, e essa chupeta aí? Chuá! 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 O que já vai ser? Chuá! 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 Chuau! Chuá! 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 Oi! Menina onde significa por que vocês estão desse jeito ai? Eu me quero saber por quê? É na história, eu acho! Aí vocês estão achando é bonito isso ai? Tua fralda já tá abaixo aqui atrás, acho que tá cheio de bosta já. A minha causa Tu caga o de verdade mesmo Rapaz, era só o que faltava Era só o que faltava Um de chupeta, outro com mamadeira Isso é peio pra vocês, rapaz Um injumento desse tamanho E ainda uma mamadeirinha rosa Sai pra rua Desce lá pra baixo Tu vai quebrar essa cadeira, viu O que é isso aí O que é isso aí O que é isso aí Vocês tão ficando é doido Oxe, o que é O que é E aí é bonito Quebra as lâmpadas Quebra as lâmpadas com isso aí Quebra Por que é que tu tá da gente aí Desce pra rua Desce Desce pra rua Desce pra rua de fralda Coisa bonita Não tem mais o que fazer, viu É a pessoa que não tem mais o que fazer Os ovos do francês Ei, rapaz Vocês vão quebrar as coisas aí Ei, rapaz Para a brincadeira Vai tirar essas fradas Vai Vai tirar essas fradas E aí agora vocês vão ficar igual doido Um com a mamadeira Explica por que é que vocês estão assim E aí todo dia não fica assim E é bonito pra você Rungir um metão de 156 anos Um metão de 156 anos De fralda O outro com a fralda cheia atrás E um com a mamadeira Oh, mas é bonito Não vai dar lá Que as doidas que vocês Ah, meu Deus Era só faltar Viu Hein O que é isso aí Não fica assim todo dia Não fica assim todo dia, né É lógico que é E será se os fãs de vocês Vêem isso aqui De fralda De chupeta De mamadeira Desse jeito aí Que nós vamos gastar No dia a dia, não Que já é pra viver, não Oh, Maréu, bonita Tá filmando Tá filmando O jumentão Olha o tamanho do burrão Aí é que é pra mostrar mesmo E o que é isso aí que tá bebendo, precejo Leito 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 vermelho agora, né É meu É meu É meu Pronto Aí é bonito Oh, coisa feia Coisa feia Coisa feia, viu Coisa feia, viu Isso aí é corra feia demais Doido Pra vocês E vocês desse jeito aí, rapaz Por quê? Eu vou desligar a câmera E vou postar esse vídeo aqui O mais rápido possível Mais rápido possível Pra galera ver o jumentão Oh, que sábido Já acabou Já acabou Já acabou o quê? Já vou parar de gravar aqui Agora eu vou postar o vídeo Vai lá, vai lá Pegar Pegar o quê? O dinheiro Que coisa? Dinheiro Que dinheiro? Que dinheiro? Dinheiro Eu paguei vocês pra quê? Eu prometi dinheiro pra vocês se vestirem de criança Eu prometi dinheiro pra vocês se vestirem de criança Eu prometi dinheiro pra vocês se vestirem de criança Você se vestirem porque quiseram Eu comprei as fraldas e as chupetas e a mamadeira E entreguei pra vocês Se vocês fez eu não vou dar um real pra ninguém Mas tu não disse que eu paguei não? Não Tu não quer falar que eu paguei não? Eu vou sair pra falar aqui Eu vou dançar aqui Eu vou dançar aqui E agora eu vou fazer essa passada aqui de graça Não, que passada de graça Tu não disse que foi ela porque gosta? Eu prometi até essa peça fralha Presta atenção Presta atenção Eu também O quê? Você também Não, mas agora me dá dinheiro Vem bonitinho Olha, presta atenção O que é? Eu tô passando me dando dinheiro Ela é chata de nós Peraí, peraí Fica bem aí que eu vou falar um negócio aqui Vocês falaram aqui no vídeo Que vocês fizeram porque vocês quiserem Fica assim todo dia Tá aprovado aqui Mas eu não disse Deixa eu falar aqui Eu não faço Mas eu não disse Deixa eu falar aqui Eu não faço Deixa eu falar aqui Não Mas eu não vou pagar um real pra ninguém não Não vou Não vou Porque eu não vou Eu não vou pagar Não Eu não vou pagar Não Pai dinheiro Vai Dá o dinheiro Vai Pai 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 Olha o povo passando e vendo você Me dá no dinheiro Satanás A por me dá o dinheiro Olha Pai 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 Eu quero que passe e vemei Eu vou abrir aqui Eu vou sair pra fora Se você quiser o dinheiro Vem pagar aqui Bora Por me dá o dinheiro Vem pagar o dinheiro Se eu sair com o dinheiro Não Vou me dar o dinheiro Eu dou Vem pagar Tu vinha aqui pra fora Vem 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 Pega aqui no bolso Ai meu bolso Pai Me dá Pai 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 Eu vou te dar o dinheiro Eu vou te dar o dinheiro Eu vou te dar o dinheiro Se eu não te der o dinheiro Que Pai Pai E aí E aí O que é que eu vou Lascou Desce pra me pegar Vem Eu dou Vem Pega Eu vou te dar o dinheiro Eu vou te dar o dinheiro Vem pagar o dinheiro Vem pagar o dinheiro Eu vou te dar o dinheiro Não Olha o chão Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Caraca Caraca Me dá uma porra rapaz Você é besta Ai eu vou morrer Eu vou morrer Não 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 Só se der a volta Na cidade Eu dou o dinheiro O que? Dá a volta Na cidade Eu dou o dinheiro Aí eu dou Mas eu vou Eu acho que o mulher Que é só fazer Essas passadas aí É porra É Descansa essas besteiras aí Galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aí Não Deixa o like Tem que gravar o dinheiro Caraca Não Não Eu gosto de dar dinheiro Vou dar dinheiro não Rapaz Eu vou dar dinheiro Ai meu Deus Eu vou morrer de rir Ei 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 O que foi? O povo aqui Entre vocês Oi Não Não Agora eu vou Eu vou dormir um pouco Não vou levar essa Tadinha não Aqui na linha Tu dormiu Eu quebre esse cana Aqui em tua peça Vai Passe Vai pegar o dinheiro Ó Vocês fizeram O que vocês quiserem Por quê? Aí agora Eu vou fazer Essa moleca Em momento algum Nesse vídeo Eu prometi Dinheiro pra vocês No vídeo não O que foi? Eu prometi antes Galera Deixa o like Nesse vídeo Se inscreva Vamos rumo a dois milhão Nos sigam aí no Instagram Nos sigam aí no Instagram Que tá tudo na descrição Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau